21 de dezembro de 2012 O mundo vai acabar Ai meu Deus do céu Não tem nenhum parente que você queira jogar na cara umas verdades? Mensagens enviadas por extraterrestres também garantiriam o final dos tempos Isso é uma história que veio do calendário Maia Não, então não é dezembro, é Maio Que energia será que é essa? Que tanto estão falando do dia 21 de dezembro? As pessoas que não tem o que fazer Então não vai haver fim do mundo Falam sobre uma transformação, um período de mudança no planeta Ah, perdemos o contato com a Maria Júlia Amém E pode ter perdido o contato pra sempre, Jão Porque daqui a pouco o mundo vai acabar E o Gilberto Bacri, que conhece a desgraceira como ninguém Vai desburrificar a nossa cabecinha Eu vou te explicar, vai providenciar uma bola pra mim Entre os dias 21 e 22 A Terra faz assim e faz assim A Terra faz assim e faz assim E que que a Terra tá assim? Passou aqui? Tá arrasando minha gente Mostra aí, vamos lá O centro de gravidade da Terra vai sofrer Vai cair mais? No dia 21? Mas que horas? Porque dia 21 eu vou estar trabalhando, né? Eu só conselho a você não ficar em andares altos Estados Unidos mandou fabricar 5 milhões de caixões de plástico Cada caixão dá 4 corpos Estão prevendo dentro dos Estados Unidos a morte de aproximadamente 20 milhões de pessoas Ela mostrou confiança, hein? O prefeito de São Francisco de Paula garante que uma catástrofe vai acontecer ainda este ano Um evento forte, frio e falta de comida A salvação da humanidade para muita gente estaria no hemisfério sul Como a gente não consegue acreditar, né? Apenas parte do norte da África e um pedaço de terra na região de Goiás irão se salvar O médico construiu uma casa É aquela piroca ali, ó Totalmente preparada pro fim do mundo A gente vir pra lá, viu? Eu, 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 pra garantir Vai ser a mais gostosa aí, né? Não, porque aqui vai ter só a minha família, certo? Não tem gostosa na sua família? Não, não tem não, infelizmente Ah, que pena Nós temos planos de fuga Onde nós saímos da nossa casa e temos pelo menos duas outras locações pra se abrigar Se vai acabar, tanto faz o lugar que você esteja, né? Eu também acho Ah, já que essa merda vai acabar mesmo Meu último desejo é juntar a Angelina Jolie, a Luana Piovani e a Ju Todas luas Pra gente comer torreio e jogar truco Diz aí, já Se o mundo acabasse, o que vocês fariam antes dele terminar? Ah, meu último desejo é ir pra cima desse negócio aí Quê? Ah, bonitinha também Eu ficaria mais tranquila, né? Porque eu tenho que pagar tanta conta aí Quem não deve, não teme Já tô avisando quem sabe que eu devo Pode me esquecer, que eu não vou pagar Quando vai acabar, quero me divertir e viver Ah, já que eu tenho que morrer, vamos morrer, né? Legal Pegar um monte Tchaca, tchaca na butchaca E até acabar o mundo Mesmo que o mundo não acabe Você tem a desculpa de que você achava que ia Pela primeira vez ou pela milhares de uma vez? Tás em família, meu Tás em família Aqui no Brasil nós chamamos esse gajo de punheteiro Ah, mas pode relaxar essa munheca Porque se a previsão de apocalipse for tão segura quanto essa aqui Tu ainda vai descascar várias já Quando isso vai acontecer Mas a culminância se dará em 2005 Quando dois sóis serão avistados sobre a Terra Qualquer habitante avistará Esse até 2005 é uma expressão errada Está previsto até 2005 Isso eu utilizei, me utilizei erradamente Agora é tarde Agora é tarde